O que é o prazo para entrega do arquivo das empresas inativas? Aqui é com relação a qual o prazo para entrega do arquivo das empresas inativas. Está retomando o assunto. Por quê? Essas empresas estão com as atividades paralisadas e não têm certificação digital. São aquelas empresas que entregam mesmo, não enquadradas no simples, que não têm nenhum tipo de atividade, entregam anualmente a declaração de inatividade. Estavam dispensados, aqui coloca, da DCTF e da CON. E pelo entendimento anterior, ela estaria obrigada agora a entregar ou talvez vai... Não, não. Se nós formos olhar as pessoas jurídicas que estão obrigadas, na justiça normativa 1052, lá consta. Pessoa jurídica que apura o imposto de renda com base no lucro real, a que apura com base no lucro presumido e a que apura com base no lucro arbitrado. Essa não apurou nenhum. Exatamente. Que era o quê? Não, inatível não. Falei a empresa sem movimento algum, mas se ela entregou a declaração pelo lucro real presumido ou arbitrado, ela incorre na obrigatoriedade. Se ela não entregou no real presumido ou arbitrado, ela está desobrigada. A inativa, ela está desobrigada. A PJ inativa está desobrigada. Mas vê só, uma coisa é entregar uma declaração no lucro real, ela toda em branco. Entregou a declaração pelo lucro real, se vinculou à escrituração. Entregou a declaração no formulário do lucro presumido ou arbitrado, se vinculou à escrituração. Qual é a de PJ que está entregando? É a de PJ, lucro real presumido ou arbitrado, ou é a declaração simplificada? Se é simplificada, não está no escopo de declarante real presumido ou arbitrado. Isso é até bom para a gente deixar bem claro no guia prático, e no perguntas e respostas que essa questão é de alcance muito amplo. E aí Obrigado.